Acesse já a Game Next. Jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alienhostia.com.br. Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços. Links na descrição. Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal que é o Zé Valadez, estamos aí na nossa série de mais summer character aí no canal, com a nossa amiga Estroda. E aí? E vamos aí preparar o carro para o Rally e fazer também o Alista Merda, mas vamos se cadastrar lá nas corridas. Então vamos pegar aqui os pneus de Rally. Eu usei os pneus de Rally, que são pneus muito bons. E agora eu não sei se tem que deixar o banco de trás, cara, o banco dos passageiros que ficam atrás, instalado, cara, para fazer o Rally. É, acho que é melhor, sei lá, hein? Coloca tudo, né? Não é que chega lá e tem que colocar. Aí, fodeu. E se você compra e tem que comprar o kit, então tem que ir com tudo. Então beleza, vamos ver aqui o que nós temos que fazer. Vamos fazer a pintura que o cara falou lá. Queria ver a pintura do Flamengo no carro. Nossa senhora. Teria que pintar o capô. O que mais? O porta-mala? Aham. A foda é que não tem como pintar a parte de cima, né? Ele pinta tudo, no caso. Não tem a só opção para a gente. E o vermelho, né? Barbaridade. Barbaridade, eu só quero ver essa porra aí. Vai ficar o carro bem feio. É o que é ruim que a gente não tem tanta, como é que é, customização para a pintura, né? Aham. Até que ficou, né? A pintura boa é lá no mecânico, né? Acho que até dá para melhorar essa pintura aí, para não ficar tão feio, cara. Deixa eu ver, pegar aqui de novo o spray preto. Vou pintar essa parte aqui do canto, ó. Ela vai ficar meio estranha. Que coisa bem feia, velho. Não vai ser assim, meu. O nome do carro é monstrinho. Ai, caralho. Tá, vamos pegar o carjack, rapaz. Deixa eu ver como é que pega ele aqui. Tem que baixar ele, pegar aqui e colocar aqui do ladinho. Aí. Agora a gente vai puxar aqui para a gente poder instalar os novos pneus. E os comentários, né? Nossa senhora, o carro ficou meio envergado aqui. Tomara que não dê merda. E os comentários que a gente vai ler nesse vídeo, galera. Os comentários do vídeo passado. Porque a gente está gravando direto aqui já para... Ter vídeo para o canal, né, cara? Porque sexta-feira já não estarei mais aqui na minha cidade para gravar, né? Então fica complicado. Estarei viajando. No último vídeo eu expliquei. Então tá, vamos pegar aqui a chave certa, tipo chamá-la. E o que a galera mais comentou aí, cara? Thiago Silva. Falou, falou, falou aí galera da Maxx. É, tenta levar o carro para o mecânico para ver se ele compra. Se comprar, deve dar uma grana legal. O carro que ele diz o nosso? É. Não, ele não compra. Pô, tu acha que ele vai comprar esse carro sabendo todas as merda que já deu esse carro? Ele não vai comprar só esse saporg, não. Tá bom. Ô, Thierry, como recarrega a bateria? Bah, isso aí é uma boa, hein, cara? Isso aí inclusive a gente já falou em vídeo também, porque já aconteceu comigo. A bateria, cara, é esse esquema aqui. É a correia aqui, tá vendo essa correia aqui? Quando essa correia arrebentar, aí não vai carregar mais a bateria, né? Fica ligado no alternador. Aí quando tu vê que tá acabando a bateria do carro, tu vai ter que pegar a van ou caminhão e vai no mercado comprar uma nova correia. Ela simplesmente estoura, ela não te avisa. E o ruim é que a gente não consegue ter uma pra repor, né? Aham. Então é o cara que te pega de surpresa mesmo. O Patrick tá falando pra você correr o rali com o trator. Ah, tá. O Max Rosa tenta dirigir sem o banco. Sem o banco? Sem o banco. Deve ser sem o banco do motorista. Já vou dar a tirar esse aqui do lado. O Antônio Vitor. Vido, Vido, deve ser esse. Não deletaram o Tutsi Tutsi. Tutsi Tutsi lá. No novo update. Ele quase me matou na contramão. Oh. Então o Four Legs leu errado. Não, mas aí o cara respondeu ali embaixo. Deletaram sim. Mas tem um outro que é vermelho. E é lento. É lento? É um carro vermelho lento agora. Que esbotaram. É verdade. Eu tinha visto esse carro aí, cara. Eu cheguei a dar uma observada nele. Mas vi que ele era um carro novo na rodovia. Beleza. Os pneus traseiro, tá tudo certo. Agora vamos pôr os... Os da frente. Tem um Lucas Gameplay falando pra você fazer borrachão. Borrachão? Ah, deve ser queimar pneu aí. Nem tem como, hein? Ah, não tem como, eu acho. Esse carro não tem tanta potência pra ficar derrapando. Aliás, patinando. Front left. Front left. Que é esse aqui. Ok. O Fábio Garcia. Tá falando pra você ir lá no mecânico e mandar alongar a última marcha. Ele vai andar bem mais. Não, vou fazer isso. Ele falou... É, ele falou também que o drag é só chegar com o carro na linha que tem o semáforo. Aí... Aquela linha que tem o semáforo, provavelmente lá no drag lá. É, o drag vai ser a última coisa que a gente vai fazer no canal com o Summer Car. Vamos lá, levantar essa parte aqui, rapaz. Falta só mais esse pneu. Aí o carro já vai estar... Rápido. O João Pedro, tá falando pra você, tá falando a série, sensacional a série. Aí ele tá falando aqui, espero que eu esteja verificando em off constantemente o fluido de freio e óleo. Sim, eu vou fazer isso agora. E não terá uma surpresa desagradável. É, afundir o motor. Vai dar uma merda. Fica a dica pra galera, o pessoal que vai começar a dirigir aí, ó. Se acender a luz do óleo, cara, o seu carro, para imediatamente, hein. Não ande. É um perigo, hein. Acender a luz do óleo, para, rapaz. Para que a fundição não acerta. O óleo tem uma recomendação, não sei se é de seis meses ou um ano, né, pra sempre verificar. Agora eu não sei, cara. Pior que eu não sei. Não sei se depende de carro também isso, não sei. Vamos ver. Talvez depende de carro, eu acho, né, a manutenção dessas coisas. Vamos ver aqui. Tá, agora vamos prender o parafuso do cinto. Deixa eu pegar aqui a maleta. Onde que tá a maleta? Maleta. Meu Deus do céu, cadê essa porra? Nossa, onde eu deixei a maleta? Sumiu! Aqui, porra. Eu tô cego pra caralho. Tá aqui atrás do carro. Achei a maleta. Vamos colocar aqui, então. Deixa eu ver que chave deve ser aqui. Deve ser uma chave pequena. Não é muito grande, não. Agora é aquela coisa. É achar a chave certa. Aê, rapaz. Achei. E agora só faltou esse parafuso do coisa aqui, né, do tacômetro, que eu não achei ainda o parafuso, cara. Conseguiu ver, não? Não, tu achou esse parafuso? Ah, você deu uma afungada ali no meio ali, que deu pra ver um pouco, no último vídeo. Ele ficava onde? Na tua visão lá, que tu acha que era ele. Aí, você dava aí, ó. Ah, não, mas ali parece que é um porquinho, né? É, ali não tem. Será que não é aquela chave nova, não? Não, mas aquela é de Spark Plug, né? Hum. Ah, era pra estar aí, né? Eu vou até pegar aqui, chave por chave. Vou passar aqui, né, Pelô. O Danilo Prado tá perguntando como você consegue pegar seu save, save game. Eu morro toda hora, explica pra nós. Cara, o que dá pra fazer, o que eu faço quando eu morro é dar Alt F4. Rapidamente. Rapidamente. Assim que tu morrer, tu vê que o cara tá gritando e tá aquela sangueira na tela. Dá Alt F4. Se tu aparecer no jornal lá, aí já era. Ele reseta teu save, né? Cara, parece que não tem parafuso não, isso não. Ah, então... Passei aqui, passei todas as chaves aqui no tacômetro e eu não achei. A galera pode me corrigir se eu estiver enganado, mas não achei. Vou deixar assim por enquanto. Agora, vamos instalar o segundo banco, né? Ah, esse vídeo aqui nem vai dar pra ser alistado, vai ser só a montagem do carro. Coisa pra caralho, né, pra fazer. Tem que botar óleo? É, vou pôr, vou pôr. Vai ser a última coisa que eu vou fazer. Vamos pôr os bancos. O banco, se eu não me engano, é uma chave pequena, essa aqui mesmo. São quatro parafusos. Dois na direita e dois na esquerda. Não tem mistério. Cadê o outro? Vamos ter que abrir essa porta. Tá. Agora eu vou puxar esse banco aqui, não dá pra puxar pra frente. Melhor eu botar o banco grande agora, né? Esse banco grande também é de rali? Não, o banco normal, o que fica atrás. É, mas é que eu acho que não precisa, não. Será, cara? Vai que eu chegue lá e preciso. Pô, é pra rali, que vai ter um cara lá atrás, um rali? Não, acho que nunca teve. É, eu não vou levar essa porra, não. Se fuder. Um rali com um banco pra ver, eu não sei pra ver isso, não. É. Ah, então, aparentemente, as montagens estão, teoricamente, prontas aqui no carro. Deixa eu ver aqui o triângulo, deixa aqui. É. Agora eu vou dar uma olhada no óleo, vamos dar uma olhada no óleo do carro. Cadê o negocinho? Tem dois aqui. Deixa eu pegar esse aqui. E uma das coisas mais difíceis desse jogo, cara, é colocar óleo e colante no carro. Ó, o óleo tá legal, hein. Óleo tá show. Vamos ver, então, o colante. Deixa eu deixar virado assim pra baixo. Eita porra. Tá cheio também. Tudo cheio? O colante e o óleo tá cheio. Vamos ver os fluidos agora. Vou tirar um por um pra gente ter uma ideia legal deles aqui. Todas essas garrafinhas são cheias, então dá pra colocar. Ó, o fluido tá faltando um pouquinho. Ah, parece que tá cheio. Vou até pegar outra garrafa. Será que essa aqui tá vazia? Ah, mas... Ia mostrar se tivesse vazia ali o... Coisa. É, acho que aquela lá tava vazia. Deu uma enchidia aqui. Vamos ver esse outro aqui. Rapaz, que treta colocar esses negócios aqui, velho. Olha isso. O negócio caiu ali pra baixo do carro. Eu não vou pegar aquela porra. Vou pegar outro negócio aqui. Acho que é mais fácil do que eu pegar aquele lá. Tá cheio. Esse aqui tá cheio. Vamos ver o outro aqui. Tá tudo certo com o carro, rapaz. O carro tá bem de saúde, rapaz. Tá tudo certo. Isso aqui é maravilha, rapaz. Acho que não falta nada, né? Acho que já era, né? O volante já tinha colocado, né? Já tá aqui o volante. Tá corre, tá tudo certo. Acho que eu vou lá pra me alistar o ralinho, cara. O mercado vai estar aberto, então... Não tem problema. Tá aqui o Antony Games. Meu nome é Romeu. Pau no cu de quem leu. Pau no cu, meu. Outra coisa legal, galera, que eu esqueci de mostrar. Esse tacômetro aqui, ó. Olha só, estranto. Ele começa a piscar só lá no 9, ó. Mas eu posso regular ele aqui, ó. Vou regular ele pra piscar no 6, mais ou menos, ó. Pera aí. Ó, no 6, ó. Agora eu vou regular ele pra... Acender no 7. Deixa eu regular aqui. Ó. Tá acendendo só no 7 agora. Que eu acho que é o correto. Isso aqui é pra te ajudar ali na hora, né? Na mudança de marcha. Mas eu gosto de me guiar pelo som, cara. Quando o carro começa a gritar, a gente tem que trocar a marcha. Ficar focado na paradinha ali fica chato pra dirigir. Com o GG também. É. É só pra mostrar pra galera. Tem como tu regular ali. Tu pode deixar onde tu quiser ali. Ah, é. Esqueci de mudar o negócio que o cara falou no vídeo passado. Do RPM, né? Botar o relógio. Deixar pros próximos vídeos isso agora. Vamos lá se inscrever nessa porra de ralê, rapaz. Vamos lá na banquinha do cara do ralê, rapaz. Beleza. Desligar aqui o carro. Vamos ver como é que tá aqui o tio Zal. Ué. Não tá falando nada, maluco, hein? Ih, rapaz. Será que tinha que instalar o banco traseiro? Será? E esse vidro da frente? Você não tem nenhum, não? É, mas acho que isso não faz. Será? Pai, tu acham que é esse vidro, hein? Será? Porra, o cara perde toda a segurança aí e vai deixar você correr sem vidro. O estranho é que não tem nenhum papel aqui, cara. Não tem até a parada ali, stop. É, vou ter que deixar na inscrição pro próximo vídeo, cara. Não sei o que aconteceu aqui, vou ter que dar uma revisada nas coisas. Vou até passar no cara do mercado ali, ver se tem alguma coisa. Vamos ver o que que tem nesse cara aqui. Capitão Spiderman, não me interpela. Não vai fazer dedo do cara não, hein? Seu carro tá na frente agora. Pior. É, então beleza, cara. Ficando com o vídeo por aí. No próximo vídeo que a gente vai fazer a inscrição e o rali, né, cara. Vou dar uma olhada aqui o que que tá faltando aí. E aí, espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, favorito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!